Sejam bem-vindos a mais um Web Corinthians Hoje. Ju está fora do Corinthians. Clube e atacante acertaram nesta quinta-feira a rescisão de contrato de forma amigável após o jogador ser flagrado tocando pagode em um bar de São Paulo na terça e faltar ao treinamento de quarta. O centroavante de 35 anos tinha contrato até o fim de 2023, mas abriu mão de todo o dinheiro que teria de receber no restante de seu contrato, 18 meses. Ele está liberado para procurar outro clube. Eu solicitei aos meus representantes que procurassem o presidente do Ilho e fizessem uma reunião, que aconteceu na manhã desta quinta-feira, 9 de junho, de maneira amigável rescindimos o contrato e irei seguir minha carreira. Antes disso, quero agradecer ao presidente do Ilho, a todos os funcionários do clube, a comissão técnica, a todos os jogadores, que são grandes amigos que fiz para a vida, a torcida do Corinthians, que é tão especial para mim. Desejo ótima sorte a todos eles e ao clube que me revelou para o futebol, disse Jô, por meio de sua assessoria. Entrevista coletiva, do Ilho Monteiro Alves, mandatário do Corinthians, falou sobre as chances de o zagueiro uruguaio seguir no timão. É uma possibilidade ele ficar lá. Existe um valor no contrato, fixado, em 50% dos direitos. Estamos conversando, afirmou. Por outro lado, o dirigente disse que a primeira proposta feita pelos gaúchos não agradou, mas está confiante num acordo. Eles mandaram uma primeira proposta, que para mim não fazia nenhum sentido. Mas a gente tem conversado, eles têm demonstrado interesse, têm falado em melhorar a proposta. Estamos chegando no fim do período de empréstimo. Ou ele volta ou intercompra, desde que seja uma coisa boa para o Corinthians, finalizou do Ilho, que confirma que não vai aceitar qualquer proposta só pelo fato de o zagueiro ter feito os sete jogos no Brasileirão. Não se esqueça de se inscrever no canal para se manter atualizado sobre as novidades do Timão. Até a próxima! Tchau!